Música 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 O que fazemos aqui também no Jornal da CBN, toda sexta-feira, a gente sintoniza a Rádio Sucupira. É muito importante que os militares tomem consciência do efetivo cumprimento dos seus deveres constitucionais, deixando de lado essas loucuras do presidente da república. É seu impostoramento militar é que estraga tudo. O que é que o senhor vai fazer? Vamos sentar. Vamos traçar os nossos plantados. O senhor tem alguma prova? Não tenho prova, deixa bem claro, mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. A história que o capitão contou está meio confusa, acho que ele ainda está meio tonto com o que aconteceu. Teremos novas eleições e desta ninguém, nenhuma artimanha será capaz de impedir a nossa vitória. Eu falei com todos os chefes de poderes e falei com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, e eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da república ao presidente da câmara. Isso não fica assim. Ele ganhou a primeira batalha, mas não ganhou a guerra. Prefeito e sucubira. O xente, olha só o que botaram embaixo da porta. É. Para o prefeito, Zeca Diabo. Zeca Diabo? Mas ele não é candidato. Claro que não é. Então por que pedem para votar nele para prefeito? Todos os mais antigos convivemos com aquele tempo em que as urnas desapareciam ou apareciam infladas de votos que não correspondiam aos eleitores que ali haviam comparecido. Anda, Ravaz. Você vai ser o primeiro sucupirano a usufruir dos benefícios de uma eleição livre e democrática. Grande parte dos brasileiros querem a certeza de que quem votar, o voto já está lá. A gente não devia nem estar perdendo tempo com isso. Tem muita coisa importante para eu fazer no Brasil. Mas eu tenho que pensar nas eleições do ano que vem, não por mim, mas pelo futuro do Brasil. Vamos aprender a votar, minha gente. Lá, minha senhora. Leia com atenção, hein. Castilho Eleitoral. Vamos aprender a votar, minha gente. Leia com atenção, hein. O que que está acontecendo? Cadê a democracia no Brasil? Onde a gente espera que tenha que vir exemplo? Não vem. Vem truculência. Vem ameaças. E botando de lado esses entretanto e patindo para os finalmentes. Como candidato do povo. Se eleito, implantarei a democradura. Regime que faz a conjuminância das merecendências da democracia constantemente da ditadura. Pois se na democracia o povo escolhe a gente, na democradura a gente escolhe o povo que vai escolher a gente. As falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Carlos Mesquita e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Priscila Gobiotti, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira e Anadédia Calado. Muito bom dia para você, Anadédia. Ótima sexta-feira a todos. Agora que você está mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira. A morte não existe. A morte é o fruto do medo. A morte é, para mim, uma instituição superada. A morte é uma abstração poética. Adeus. Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhorar. Me bebeu. Um dia nos veremos lá. Jornal da CBN Rede CBN, top de 5 segundos. Jornal da CBN 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 Jornal da CBN